Eu tenho uma preocupação com a minha saúde, eu acho que o meu corpo vem com o nosso lugar, eu gosto de esporte, gosto de alimentar, mas realmente acho que provar que ser um bom ator só tem como você. E toda essa minha verdade, que bom o teu... Fala do meu amor, do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. E o que será, o sonho? Será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Seu papá e ela é bebê Seu papá e ela é bebê Eu compreendo pra você ficar Eu compreendo pra você amar Eu te amo Eu tenho energia Pra te encantar Não pensa em dinheiro Faz amor Faz amor Faz amor